Música Os desafios da teologia moral Teologia moral é a parte da teologia que se fundamenta em princípios bíblicos, morais e éticos que dão sustentação ao serviço prático do líder cristão bem sucedido. Ela nasceu com a igreja cristã e foi muito utilizada pelos líderes do quarto século, destacando-se entre eles os grandes capadócios e Ambrósio de Milão. O apóstolo Paulo, no primeiro século, foi o seu grande expoente em suas cartas pastorais. No século XVI, José de Anchieta resgatou o valor da teologia moral em seus discursos, sermões e cartas. Com os movimentos avivalistas dos séculos posteriores, dando ênfase ao absolutismo sobrenatural, ao fundamentalismo escriturístico e ao determinismo filosófico-teológico, a teologia moral foi deixada de lado. Por isso, a gestão ministerial foi afetada em todas as suas áreas efetivas. A valorização do carisma, em detrimento do caráter, fez com que em nossos dias haja muitos escândalos nos meios cristãos. Por isso, o resgate dos valores da teologia moral é tão urgente. Se você também sente isso, conheça nosso programa de cursos a ser ministrado a líderes oficiais de igrejas e pastores. Contato 015 11 964 23 3001 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto